Janeiro é o mês da visibilidade trans, um período para promover os direitos e combater o preconceito, além de celebrar a diversidade e os avanços conquistados, como ter direito ao nome social. Kate é transexual, ou seja, uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico. Nasceu no corpo de um homem, mas age, pensa e, sobretudo, se sente mulher. Uma vida marcada pela violência e o preconceito. Todo tipo de agressões eu sofri, choque, pau de arara. Ela conta que fugir da violência, manter a vida, são desafios enfrentados por ela e por todos os transexuais no Brasil. Só em você derrubar a máscara de um homofóbico já é uma vitória. Segundo dados de organizações LGBTQIA+, nacionais e internacionais, foram registrados 375 assassinatos de trans no mundo em 2021. No Brasil, em 2020, ocorreram 175 assassinatos e, em 2021, 125. Para lembrar lutas e desafios dos transgêneros, o mês de janeiro foi escolhido para intensificar os debates e obter reconhecimento. Visibilizar é a gente mostrar, às vezes, coisas que estão muito próximas da gente, que a gente não percebe, a gente não olha. Porque só o conhecimento, ele pode diminuir o preconceito, né? A data também existe para celebrar avanços, como a decisão da OMS de que transexualidade não se enquadra em transtorno mental e o direito ao nome social. Quando eu falo de acesso à cidadania e à garantia de direitos, eu estou falando de uma população que não acessa isso. A Casa Rosa fica em Sobradinho, a 20 quilômetros do centro de Brasília. O local oferece apoio a gays, lésbicas e transexuais, com assistência jurídica e psicológica. O início do novo governo gerou expectativa entre funcionários e frequentadores. Que a gente vivencie um novo momento na garantia desses direitos, na ocupação desses espaços.